Minha Comunidade 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 Sabor das misturas, poesia popular O céu é onde eu encontro a liberdade Paz, amor, a secridade Seguindo as curvas da vida Porque eu achei a saída Usando a fim de salvar Na fé do meu santo que me guia Vou vivendo o dia a dia Sem nunca deixar de sonhar A ilha chegou Quem chorou vai sorrir O sol vai brilhar na minha janela Ela não sai de mim Eu não saio dela Seu nome vai eduar Favela A ilha chegou Quem chorou vai sorrir O sol vai brilhar na minha janela Ela não sai de mim Eu não saio dela Seu nome vai eduar Favela Oh, pátria amada Não vejo igual Lá na minha favela Eu vejo bem Vencendo Dividir o pão Suor do meu roxo Pra sobreviver Sem nada no bolso Na comunidade A nossa boca é a voz Deus olhai por nós Dividir o pão Suor do meu roxo Pra sobreviver Sem nada no bolso Na comunidade A nossa boca é a voz Deus olhai por nós Tocar as estrelas do céu com as mãos Do alto beijo Show de arquitetura Pavel Encontro das raças Aroma que passa Sabor das misturas Poesia pura Meu lugar Meu lugar Lugar É onde encontro a liberdade Paz, amor, fraternidade Seguindo as curvas da vida Com medo Achei a saída O samba veio me salvar Na fé Do meu samba que me guia Vou vivendo dia a dia Sem nunca deixar de sonhar A ilha chegou Quem chorou vai sorrir O samba vai ficar Na minha janela Ela não sai de mim Eu não saio de ela Seu nome vai entoar Fabela A ilha chegou Quem chorou vai sorrir O samba vai brilhar Na minha janela Ela não sai de mim Eu não saio de ela Seu nome vai entoar Fabela A ilha chegou Meu diretor de carnaval Quem chorou vai sorrir O samba vai brilhar Na minha janela Ela não sai de mim, eu não saio dela Seu nome vai ecoar, sabe ela Daia, daia Minha comunidade querida Daia, daia, daia Daia, daia, daia Daia o que você querida